A gente falou aí das empresas que estão sofrendo, mas você falou que tem as vencedoras também, né? Normalmente a galera fala de NVIDIA, Microsoft, né? E pro resto da galera? Tem outros vencedores? Então, essas duas são as mais óbvias. Até vou dar um passo atrás, tá? Nessa discussão. Eu acho que AI, ele traz um nível de incerteza maior pro investimento em ações em geral. E por quê? Quando você pega o que ocorreu nesses últimos 20 anos, com a digitalização, desde a Amazon, da AWS, né? E você estuda com profundidade, empresas de diversos setores, elas passaram por um processo de mudança organizacional. A gente fala, olha, o dado é a coisa mais importante que eu tenho, eu tenho que usar APIs, né? Ou seja, bibliotecas que trazem informações, eu tenho que ter equipes ágeis, eu não mais trabalho, ah, o cara do marketing senta com todo mundo de marketing, o cara de vendas senta com todo mundo de vendas. Não é mais assim, é um mundo de equipes menores, mais híbridas, etc. O primeiro cara a entender isso foi o cara que, a gente fala da Amazon como empresa de tecnologia, mas a Amazon faz um negócio que é talvez uma das atividades mais antigas da humanidade, que é o comércio. Assim, ela revolucionou o comércio, ela é uma varejista, né? Como atividade primária, né? E depois da Amazon vieram várias empresas. Você teve o Alibaba, você teve o Netflix, você teve Google, Meta, em vários lugares. Só que a inteligência artificial, ela faz duas coisas. Uma que, na minha visão, ela exacerba essa diferença entre os caras que fizeram isso e o resto da economia que não fez. Então, um dos motivos que a gente vê o S&P com essa diferença desses papéis, pra mim, é essa. Porque, poxa, os caras que estão com a casa arrumada, agora eles têm uma diferença ainda maior pro cara que não arrumou a casa. E o outro problema de AI é que o custo pra você... Eu sou um novo entrante, um cara que tá partindo do zero. Vamos pensar num setor tradicional, commodities. Vamos pensar em duas empresas de petróleo. Não é a minha área de expertise, mas vamos falar que os dois estão no mesmo país, tem o mesmo regulador, tem áreas de exploração parecidas. Tem duas diferenças entre as... Uma diferença entre as duas empresas, que é qual? Uma roda com silos, com mentalidade antiga, tudo bagunçado. A outra, todo mundo treinado em inteligência artificial, os dados organizados direitinho, tudo produtivo. Putz, se você pega um setor onde a diferença entre uma empresa e outra deveria ser o custo, porque o preço da commodity é dado, o cara que é o novo entrante, que veio num mercado novo, de repente se torna um cara relevante, rápido, né? Então, essa é a razão pela qual eu vejo mais dificuldades de realmente falar, puta, consigo ficar positivo e aqui tem um vencedor muito claro. Eu não duvidaria se daqui a três, quatro anos já aparecesse alguém muito do nada achando bi de receita aqui, bi de receita ali, num cenário onde você tem essa facilidade. Você não precisa de tanto desenvolvedor para fazer algumas coisas. Dito isso, tem algumas áreas que parece ser mais óbvio, né? Então... Posso interromper aqui? Com certeza. Isso você falou, me lembrou também, né? Você pensa as tecnologias recentes, assim, né? O vencedor, por mais que você fala, pô, search é um tema que vai dar certo, ou mídias sociais, isso não vai dar certo, o grande vencedor veio anos depois, né? Que eu acho que é o ponto que você está falando. Então, talvez quem é o Yahoo do search agora, que parece irado, não vai ser o grande vencedor ou quem era o Orkut, né? De social media. Estava correto que aquilo foi um negócio mega importante, mas não necessariamente é o vencedor, né? Achar o vencedor é sempre difícil. É difícil, é exatamente isso, Andrew. E acho que um pouco do... Aqui tem uma leitura muito interessante, que eu tenho falado com bastante gente de tecnologia que eu respeito, né? Que nesse mundo de AI, talvez você tenha um pouco de comodização no setor de software. Porque você treinar um modelo, esses modelos tipo chat EPT, por mais complexo que pareça, Depois que o primeiro conseguiu, fica muito mais fácil você conseguir replicar algo da mesma natureza. Ou seja, o modelo não vai ser algo revolucionário daqui para frente. Essas APIs, trabalho de desenvolvedor, também não é. Tem muita coisa aí que já está dada. Quais que são os dois diferenciais? O diferencial é você ter muitos dados. Então, aí a gente entra, por exemplo, entrando em cases não tão óbvios, né? Você pega um Snowflake, que a gente não cobre, mas eu acompanho há bastante tempo. Que é uma empresa que está trabalhando justamente em organizar, harmonizar os dados, Conseguir colocar tudo dentro da nuvem. Parece ser um vencedor. Não é o cereal, não, hein? Oi? Não, não é o cereal. Não, não é, não é. O Snowflake é um vencedor, e você também tem outros vencedores na parte de hardware. Então, quando aparece uma NVIDIA, provavelmente outras empresas de semicondutores podem ser também, né? Você pode pegar uma Samsung, eventualmente, ou até uma SK Hynix, ou uma TSMC em Taiwan. Esses caras passam a ter um poder maior, né? Ou seja, eu preciso ter um processador bom. Eu preciso criar uma arquitetura. Eu preciso, ou seja, você pode ter uma volta daqui a alguns anos desse tipo de coisa sendo relevante. Que é mega contraintuitivo, né? Você vai pensar e falar, pô, mas agora que eu vou investir em software mesmo e tal. Agora que essas empresas vão bombar e, eventualmente, você pode ter uma volta dos anos 70 e 60, que é, caramba, o engenheiro elétrico volta a ser importante. O cara que tem uma fábrica que consegue manufaturar o chip volta a ser relevante. Então, é algo, eu acho que não é tão óbvio, mas esses tipos de nomes, né? TSMC, SK Hynix, Samsung, são caras a se olhar. Eventualmente, uma SML, que acho que é uma empresa um pouco mais conhecida na Holanda. Todos esses nomes podem pintar aí como vencedores. TSMC, SK Hynix.